12 Problemas de Saúde para Tratar com Cebola Os problemas de saúde para tratar com cebola são muitos, pois, as cebolas não só fazem você chorar, elas também podem tratar muitos de seus males. Além disso, você pode ajudar com seu sistema imunológico, colesterol e problemas cardíacos. Veja agora o que acontece ser você usar cebola no dia a dia. Problemas de Saúde para Tratar com Cebola Problemas de Saúde para Tratar com Cebola Conteúdo, mostrar Problemas de Saúde para Tratar com Cebola 1. Queimaduras ao Sol Esfregue algumas cebolas frescas sobre as queimaduras para evitar infecções. Além disso, os compostos de enxofre irão regenerar a pele e reduzir a queimação e vermelhidão. 2. Tosse Descasque e corte uma cebola ao meio e coloque uma colher de açúcar mascavo em cada fatia. Além disso, deixe tratar com cebola coberta por uma hora. Tome duas vezes por dia para se livrar da tosse. 3. Cólica calmante A cebola tem propriedades para relaxar os músculos e fortalecer o estômago. Além da digestão regular, você só precisa tomar uma colherada de chá de cebola a cada hora até que seu estômago se acalme. 4. Infecção de ouvido Corte uma cebola e coloque dentro de uma meia fina. Coloque a meia sobre a orelha e feche. Além disso, deixe no ouvido até a dor desaparecer. 5. Perda de cabelo Ferva a água com uma cebola e use o líquido para enxaguar o cabelo como se fosse shampoo. Além disso, ajudará a prevenir a perda de cabelo e crescerá com muito mais força. 6. Vomito Esmagar Esmagar e espremer uma cebola e separe o suco. Prepare um chá de hotelã e deixe esfriar. Além disso, beba, se puder, duas colheres de chá de suco de cebola e espere 5 minutos. Em seguida, beba duas colheres de chá de hotelã. Repita até que o vômito tenha parado. 7. Cortez Se você se cortar e não tiver álcool à mão, corte uma cebola e esfregue sobre a ferida. Ela funcionará como um antisséptico e parará o sangramento rapidamente. Além disso, as propriedades antibióticas e anti-inflamatórias ajudarão a curar a ferida e evitar que a ferida seja infectada. 8. Congestão no peito Esmague uma cebola até fazer uma pasta com a ajuda de um pouco de coco. Cubra seu peito com a pasta e cubra com uma toalha na pele. Além disso, a cebola funciona como um antibiótico natural e fortalece o sistema imunológico. Os vapores da cebola farão o espectorante e soltarão o seu muco. 9. Limpe o ar A melhor maneira de purificar o ar é cortar uma cebola ao meio e deixá-la sugar todas as bactérias e vírus do ar. 10. Picadas de insetos Coloque um pedaço de cebola ou suco em uma picada de inseto para acalmá-lo. Além disso, as propriedades anti-inflamatórias de uma cebola reduzem a inflamação e o desconforto das picadas de insetos. 11. Febre Corte uma fatia fina de cebola, aplique óleo de coco na sola do pé e coloque algumas fatias no arco do pé. Além disso, enrole seu pé com plástico e cubra-o com uma meia. A cebola extrairá as toxinas, bactérias e a doença terá deixado seu corpo pela manhã.